Oi meus amores, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre colorimetria. Na verdade eu quero trazer mais aqui para o canal esse assunto, porque vocês tem muitas dúvidas e eu acho que esse é um espaço bem legal para a gente poder trocar informações e conseguir aprender um tiquinho sobre esse assunto tão rico que é esse mundo das cores, né? Olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que tinta, vou tacar tinta na cabeça da sujeita não vai tacar tinta nenhuma, você vai aplicar uma coloração, tinta a gente taca na parede, tá meu bem? Porque nós somos ricos, nós somos chiques, finos, então a gente aplica coloração que é o termo correto então nada de tintura, fazer a tinta, a tintura, não vai fazer nada disso, você vai aplicar uma coloração lembre-se que nós temos que nos nivelar por cima, então esquece essa história de tinta Entendido isso? Feito este comentário, vamos entender a regra de ouro da colorimetria Isso tem que estar gravado na alma de vocês Coloração, não clareia coloração Então, o bom e velho ditado que vocês já ouviram de tinta, não clareia tinta é isso, bota isso assim, sabe, dentro de você Gruda isso na tua alma Porque isso é lei, isso é regra Eu recebi uma vez uma pergunta de uma seguidora que falou assim Carla, eu fui fazer uma coloração, o cabelo estava virgem Só que isso pegou na raiz Falei, tem treta, tem alguma coisa errada aí Aí eu falei, tá, estava totalmente virgem Não tinha uma coloração velha, que assim, uns 5 anos que ela não faz mais nada no cabelo O cabelo estava completamente zerado, só com esse pigmento antigo Com essa coloração bem velha, sabe, já estava toda desbotada Tá, então esse cabelo não está virgem A raiz dela estava virgem Mas o comprimento e pontas ainda tinha resíduos de pigmento artificial Então, baseado na nossa regra de ouro Não tem coloração que seja capaz de remover, de clarear este pigmento artificial anterior Pra isso, a gente faz a decapagem Que é a limpeza da cor É a limpeza do pigmento artificial Tá, a gente pode aprofundar mais o assunto de decapagem Mas tem que ter isso claro Se você quer fazer, uma cliente chegou com o cabelo colorido artificialmente Usou uma coloração escura e quer clarear o cabelo Não, não vai dar pra ser com coloração Não vai dar, vai dar problema Então você vai fazer uma decapagem Chegar numa altura de tom correta Pra aí sim, botar a cor que ela quer Entenderam isso? A gente vai começar a abordar esses temas aqui no canal Justamente pra tudo isso ficar muito claro E a gente conseguir ir aprendendo cada vez mais Eu quero que vocês deixem sugestões de vídeos Aqui embaixo nos comentários Pra gente ir sempre conversando também sobre esse tema Óbvio que a gente vai manter todos os demais temas aqui no canal Mas nós vamos incluir mais uma playlist chamada colorimetria Aqui pra gente estar cada vez conversando mais sobre esse assunto Gostaram? Dê meu like Segue em todas as redes sociais Um grande beijo e até o próximo